Boa tarde a todos. É com muita alegria e com muita satisfação que aqui retornamos. Jane e Décio, se estiverem me vindo pela internet, meu coração vai com vocês, porque foi aqui que fomos recebidos quando começamos as nossas atividades e os nossos estudos. De aprendizado da doutrina espírita. E é com muita satisfação que aqui retornamos. Que a paz e a misericórdia do Cristo nos envolvam a todos e que todos nós possamos sair daqui melhor do que quando entramos. Passamos a nossa vida na busca daquilo que podemos chamar da felicidade perfeita. Ou daquilo que nós, na nossa ignorância ainda, procuramos entender como sendo a felicidade perfeita. O que seria isso? De uma maneira geral, poderíamos colocar como sendo uma vida sem problemas. Sem percalços. Sem dificuldades. Uma vida que pudéssemos acordar de manhã, tomarmos café todos juntos, em família, todos sorridentes, em volta de uma mesa farta. Nos alegrando e nos acariciando a todos mutuamente. Sairmos para o nosso trabalho, executarmos as nossas tarefas, sem nenhum tipo de contratempo, sem nenhuma pressão dos nossos chefes, sem nenhuma cobrança, sem nada dizendo que nós estamos atrasados, que a gente já deveria ter feito alguma coisa, a gente já deveria ter entregue algum outro documento, alguma coisa que nós estamos atrasados, e assim por diante. Trabalharmos sem essas pressões e sem essas preocupações. Ainda faz parte da nossa ilusão da vida perfeita chegarmos ao final do nosso dia, 5 da tarde, pegarmos o nosso carro, voltarmos para casa sem o trânsito da 95, sem aquilo que faça nos atrasar ainda mais de nós voltarmos, de chegarmos à nossa casa, desfrutarmos de uns momentos de alegria, de satisfação, um jantar em família, um momento de relaxamento, um momento de alegria com os nossos familiares, podermos nos recolher às nossas reflexões e mais tarde até ao nosso repouso, sem nenhum tipo de contratempo. Isto, dentro ainda da nossa ignorância, é o que nós poderíamos colocar como sendo uma vida perfeita, uma vida sem problemas. Mas como Kardec bem coloca, logo no princípio, no livro dos Espíritos, a nossa vida é uma constante evolução, reencarnamos muitas vezes para que no processo do aprendizado possamos estar recolhendo os ensinamentos de que ainda somos carentes. Dentro das nossas muitas existências, nós passamos por diversos e diferentes tipos de mundos. Passamos já pelos mundos primitivos, que são aqueles mundos onde o instinto prevalece sobre qualquer tipo de sentimento, onde sobrevivemos na busca e na base do instinto da sobrevivência, no instinto de levarmos vantagem, sem nenhuma preocupação com aqueles que nos rodeiam que estão ao nosso lado. A Terra mesmo já foi um mundo primitivo nos primórdios, ainda nos tempos dos dinossauros ou ainda nos tempos dos primeiros homens das cavernas. Hoje, já num segundo patamar, num segundo estágio, estamos e somos considerados um mundo de provas e expiações. Ainda onde o mal prevalece, aonde ainda as ideias e as lições do orgulho e os seus derivados ainda tomam conta das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. ainda onde temos situações que temos que contrabalancear com a nossa capacidade de tolerância e de aprendizado. Mas já num processo de transformação, já num processo de evolução, já começamos a desvilumbrar um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, alguns anos a partir de hoje, algumas décadas, alguns séculos, não sabemos bem, mas já começamos a vislumbrar as primeiras características do mundo de transformação na qual nós adentraremos. Neste mundo de transformação, nesse mundo de regeneração, nós teremos a oportunidade, então, de refletirmos sobre as nossas existências, sobre os nossos aprendizados e o que ainda nos faltam para que possamos alcançar mundos mais ditosos. A partir desse momento em que passamos, então, de um mundo de regeneração com o aprendizado que nós vamos ter, nós podemos alcançar os chamados mundos ditosos ou os mundos fortunos, fortunate worlds, que são aqueles mundos em que o amor prevalece sobre qualquer outro sentimento, onde a nossa preocupação é muito maior com o próximo do que para conosco mesmo. E aí, quando cumprirmos todos os estágios da nossa evolução, chegaremos, então, num momento de podermos estar habitando os mundos divinos ou os mundos celestiais. Durante todo este processo, desde os mundos primitivos até os mundos celestiais, nós estaremos cumprindo, então, as nossas jornadas de aprendizado e de oportunidades. E eu mencionei tudo isso porque nós passamos a nossa vida buscando a vida perfeita. Buscando a vida onde não tenhamos percalços e não tenhamos dificuldades. Mas vivemos num planeta imperfeito, cercado ainda de espíritos imperfeitos, com situações sociais ainda imperfeitas. E nós passamos a nossa vida procurando a perfeição. Esta equação, ela não fecha. A própria Terra, geologicamente, ainda é um mundo imperfeito. A Terra ainda tem as suas erupções vulcânicas, os seus terremotos, os seus maremotos, os seus furacões, que fazem a sua depuração e buscam ainda a sua perfeita concepção geológica. A Terra ainda é imperfeita. As pessoas, nós, que aqui estamos, ainda somos imperfeitos. Ainda temos as nossas necessidades de aprendizado. Ainda temos coisas a buscar e a evoluir. Como somos imperfeitos, não podemos esperar a vida perfeita. Isto, nesta condição, no momento em que nós estamos, não nos é permitido. E eu fiz toda essa apresentação e esse preâmbulo para que a gente pudesse, então, começar a falar a respeito dos problemas e aquilo que é uma constante na nossa vida. Aquilo que é uma coisa que nós estaremos e teremos ainda durante muito tempo na nossa jornada evolutiva, porque eles são os desafios que nos levam adiante em busca do nosso crescimento e da nossa evolução. Para efeito do nosso estudo e da nossa conversa de hoje, o que são problemas? Problemas são todas as atitudes ou situações cujo tema requer uma decisão ou uma solução de considerável meditação ou habilidade. Ainda pode ser qualquer assunto ou questão que envolve dúvida, incerteza ou dificuldade. Resumindo, é tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Logo cedo, quando o despertador toca, às cinco e meia, seis horas da manhã, a primeira dúvida, levanto ou durmo de novo? Já começamos as nossas dúvidas? Aí. Já temos que tomar as nossas primeiras decisões? Aí. Já temos os nossos primeiros problemas? Logo quando o despertador toca. sair da cama ou não sair da cama? Normalmente, o sair da cama vence depois de muita dificuldade. Mas a gente acaba levantando e iniciando os nossos dias. Então, isso são coisas que acontecem conosco em todos os instantes e em todos os momentos. Dito isso, eu quero trazer um conceito um pouco diferente para nós. Para que nós possamos enxergar isso de uma outra maneira. Para que a gente possa chegar nisso, eu queria trazer o conceito do paradoxo. Eu queria trazer o que é o paradoxo do problema. E como nós podemos enxergar isso de uma maneira diferente. Bom, primeiro, o que é um paradoxo? Paradoxo é quando uma verdade absoluta é confrontada por outra verdade. É uma declaração que parece verdade, mas às vezes não é. Ou vice-versa. E pode se referir a contradições lógicas que vão contra o sentido comum e causam confusão. Pô, mas peraí. Agora você me deu um nó no cérebro. Obrigado. Era exatamente isso que eu estava procurando. Confundir bem as nossas cabeças e os nossos conceitos. Para que nós pudéssemos reavaliar o que pensamos e da maneira como pensamos. Quando nós enxergamos, então, esse paradoxo, nós temos a oportunidade de ver os nossos problemas sobre um outro prisma, sobre uma outra característica. E é baseado nesse conceito, nessa confusão, que eu gostaria de trazer uma nova ideia, uma nova maneira de nós enxergarmos e approach essas situações que nós temos. Eu gostaria de trazer o conceito de que problema não existe. Problema é uma criação cultural que nós trazemos dentro de nós e um estado de consciência que nos abriga a sentirmos pena e piedade de nós mesmos. Quando nós encaramos os fatos e quando nós encaramos as situações, nós temos diferentes maneiras de enxergá-lo. E é isso que esse paradoxo vai trazer para nós agora. Então, o paradoxo do problema resume-se da seguinte maneira. Eu tenho um problema. Muito bem. Se tem solução, não é problema. É solução. É oportunidade. Mas isso vai nos obrigar, de alguma maneira, a sairmos da zona de conforto que nós temos. Fazer as coisas de uma maneira diferente. Puxa, quebrou meu carro. Ok. Tem conserto? Tem. Bom, então você não tem problema. Você tem que fazer alguma coisa para poder resolver aquela situação e continuar a sua vida adiante. Pô, meu carro quebrou, mas eu tenho que chamar o guincho. Ok. Você tem um telefone? Tem. Então chame o guincho. Mas eu vou ter que gastar algum dinheiro. Tudo bem. Você tem um cartão de crédito que você pode pagar daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, o que seja? Tenho. Então faça isso. Não, mas aí meu carro vai ter que ficar na concessionária, eu não sei quanto tempo, você sabe dealership, cobra o olho da cara, eu não sei quanto eu vou gastar. O que você prefere? Ficar em casa reclamando que você está sem carro ou colocar seu carro para consertar, que ainda mais na Flórida, que a gente não se movimenta se a gente não tem um carro. Então, nós temos uma situação que ela não é insolúvel. Ela tem solução. O que vai exigir de nós é uma diferente approach, um diferente comportamento em relação àquilo. Nós temos solução, mas nós temos que sair da nossa zona de conforto. Fazermos coisas que normalmente nós não estamos acostumados. Fazermos coisas que não estão no nosso dia a dia. E tudo aquilo que nos tira da nossa rotina, nós temos a tendência de sermos retraentes. De nos protegermos. Porque nós não controlamos, nós não dominamos, nós não sabemos o resultado e a gente, então, se afasta. E aí, então, nós passamos o tempo reclamando, fazendo lamentações que meu carro quebrou e agora o que eu faço? E o seu carro fica na garagem e agora o que eu faço? Eu sou um azarado. Nossa, tudo acontece comigo. Ó vida, ó azar. Como é que chamava aquele desenho? Leap e Hardy? Nossa, agora entreguei minha idade, hein? Agora eu fui longe pra caramba. Mas é ó vida, ó azar. E a gente fica nessa reclamação. E não saímos disso. Quando, na verdade, as soluções, as alternativas estão ao nosso alcance. Depende única e exclusivamente que nós saiamos da nossa zona de conforto. Então, muito bem. Essa é a primeira parte do paradoxo. Eu tenho um problema. Se eu tenho solução, então ele não é mais problema. Ele é solução. Agora, eu tenho um problema, mas ele não tem solução. Ora, se você tem um problema e ele não tem solução, então você não tem um problema. Você tem um fato. Você tem uma circunstância que não pode ser mudada. Então, pra que você vai se preocupar com alguma coisa que não pode ser mudada? Aqui nós vamos ter que trabalhar a nossa aceitação. Perante a fatos, situações e circunstâncias que nos são colocadas diante de nós que nós estamos absolutamente imóveis. Que não depende de nós. Perdi meu emprego. Tem solução? Não. Eu ainda não vi, em todos os meus mais de 20 anos de atividade profissional, ver nenhum colega meu que tenha sido demitido por justa ou por injusta causa, porque ficou reclamando do patrão, ficou reclamando da empresa, ficou reclamando das oportunidades que não apareceram, reconquistar a sua mesma posição. Eu não vi ninguém conseguir a sua posição e o seu trabalho de volta, porque ficaram em casa reclamando e lamentando contra o chefe. Isso não nos traz as nossas coisas de volta. Um momento de dor, sem dúvida. Um momento de angústia, absolutamente. Um momento difícil, certamente. Mas não um momento impossível de ser ultrapassado. não um momento que quando colocamos a nossa consciência e a nossa mente em prol do trabalho e da busca de alternativas e de soluções, nós não consigamos nos sobrepujar. É fato. Temos uma situação que não temos como mudar. Para que ficar reclamando sobre este passado? Quanto mais rápido nós nos conscientizarmos, quanto mais rápido nós aceitarmos isso, mais rápido nós vamos passar para situações melhores. Inclusive, muitas vezes, situações críticas são nos colocadas diante de nós para que nós possamos, inclusive, abrir espaço ao novo. Nós não podemos ter coisas novas na nossa vida se nós não abrimos espaço para o novo. Matemática simples, que eu acho que as mulheres vão entender perfeitamente. você tem um closet que cabe 100 pares de sapato. Você já tem 98. Você decide comprar mais 18. O que você tem que fazer? Jogar fora 16 pares de sapato. Senão, você não vai ter onde guardar. Na nossa vida, é a mesma coisa. Eu tenho uma série de coisas que eu estou muito alinhado e muito confortáveis com elas. Se elas não forem tiradas da nossa vida, nós não vamos ter aberto espaço para o novo. E o novo nos traz a oportunidade. O novo nos traz o aprendizado. Situações são colocadas para nós para que nós possamos sair da zona de conforto e buscar novas alternativas e novas soluções. Quando nós estacionamos na nossa mesma rotina, todos os dias, em todos os momentos, a nossa tendência é de estagnação. Até a água, quando fica parada, apodrece. Imagine nós. O que não passa com a nossa cabeça é com o nosso espírito, que desperdiça todas as oportunidades que nós poderíamos ter para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Então, isto é para a gente poder trazer o conceito de que problema não existe. é fruto de uma situação e de um complexo cultural que nós carregamos conosco. Parece até, inclusive, que dá status quando você fala assim não, eu estou cheio de problema para resolver. Nossa, eu preciso ir para o escritório porque está cheio de papel para eu ver. Nossa, eu preciso ir para casa porque eu estou cheio de problemas para tratar com a minha mulher, com os meus filhos, etc. Parece que você é importante. Ou nós nos sentimos mais importantes do que realmente somos. Nos damos uma importância maior do que realmente temos. Isso faz parte do nosso complexo. Se encaramos problemas simplesmente como problemas e os lamentamos em cima deles, nós não crescemos. Nós não aproveitamos as oportunidades que a vida nos traz do aprendizado, da evolução e do crescimento. Então, isto é uma maneira de nós enxergarmos e dizermos que os problemas, eles não existem. Ou eles são uma fonte de oportunidade e de aprendizado, ou eles são um motivo de nós aceitarmos aquilo que o Pai colocou para nós. Porque, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, não há erros na programação divina. Então, como é que nós podemos eliminar efetivamente e definitivamente os problemas da nossa vida? Primeiro, entendendo o que se passa conosco hoje. Quando nós entendemos o que se passa, nós podemos, então, evitar novos compromissos para o futuro. Entendendo o que se passa hoje, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 19, ele nos dá uma rápida explicação de como nós podemos entender isso. Se devemos procurar as nossas consolações no futuro, é porque a felicidade perfeita que nós buscamos nesta vida, ela ainda não está ao nosso alcance. E nem pode. Pessoas imperfeitas num mundo imperfeito não podem ter vida perfeita, livre de problemas e de situações provocativas. Essa equação não fecha, como nós já dissemos lá atrás. Quando nós procuramos as nossas consolações no futuro, nós vamos estar, então, procurando a nossa preparação para que nós possamos buscar as consolações quando nós estivermos prontos para ela. O que eu quero dizer com isso? O próprio Cristo já dizia meu reino não é deste mundo. Passamos a nossa vida procurando a nossa felicidade nesta terra, nas coisas que aqui temos, mas não é aqui que nós devemos buscar. Somos espíritos imortais que temporariamente habitamos a carne e não ao contrário. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A nossa verdadeira vida está além desta matéria que nos cerca. A nossa verdadeira vida é a que vai nos trazer a felicidade. É onde nós devemos estar buscando as nossas consolações. E dedicamos muito tempo ou dedicamos muito tempo à busca dos prazeres materiais quando deveríamos estar buscando, ao contrário, o nosso crescimento espiritual. se nós estamos, então, devemos buscar a razão das nossas dificuldades e das situações no nosso passado, é porque, de alguma maneira, nós plantamos coisas erradas ali atrás e hoje nós estamos colhendo as consequências disso. Conforme eu disse um pouquinho antes, não há erros no planejamento divino. não há erros na justiça divina. O Pai é absolutamente a fonte máxima de amor, de sabedoria, justiça e bondade que nós podemos pensar. Não há como haver erros naquilo que nós temos e estamos colhendo hoje. Podemos até não entender exatamente o que se passa e da maneira que se passa e o porquê se passa. mas, seguramente, o Pai bem o sabe e Ele sabe o que é melhor para nós. Santo Agostinho diz, inclusive, e vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. E por que isso? Não temos em nossos ombros uma carga maior do que temos a capacidade de carregar. Carregamos exatamente o fardo que estamos prontos e preparados. Então, se temos em nossa vida desafios enormes, dificuldades terríveis que nos obrigam a todo instante praticarmos a aceitação e sairmos da nossa zona de conforto, deveríamos, então, ser os mais felizes, porque isso nos mostra que estamos prontos, aptos e preparados a enfrentar os desafios que o Pai nos coloca à nossa frente. Deveríamos ser, então, os mais bem-aventurados desta terra, porque se mais temos dificuldades, mais preparados estamos para tal. De novo, não há erros no planejamento divino. Quando nós entendemos o que se passa hoje, nós podemos começar, então, a evitar maiores dificuldades e maiores compromissos para a frente. E nisso, Fenelon vem nos dar a seguinte explicação. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, ou seja, nos prazeres materiais em vez de buscá-la nos prazeres da alma. Dedicamos muito tempo à busca da nossa felicidade nas coisas da matéria e esquecemos das coisas eternas do Espírito. Obviamente que não é meu caso, como vocês podem observar pela minha forma arredondada, mas nós temos muitas pessoas que costumam passar horas e mais horas numa academia cuidando do seu corpo que é perecível, que ao final da nossa existência e da nossa jornada será atirado à terra e apodrecerá lá. Mas não conseguimos dedicar uma hora que seja na semana para o culto e o crescimento do nosso espírito. Cuidamos do corpo perecível com excesso de zelo e cuidado e descuidamos da alma e do espírito imortal que vai nos levar adiante. aquilo que nós buscamos como sendo a verdadeira felicidade só nos vai chegar de alcance se em algum momento nós pararmos e reavaliarmos o que estou fazendo do meu tempo. Estou dando preferências e estou dando maiores cuidados àquilo que vai se apodrecer? Ou estou dando preferências e maiores cuidados àquilo que é eterno? Aquilo que vai me levar de alguma forma de algum momento ao mundo de regeneração aos mundos mais fortunados e aos mundos celestiais. Quando entendemos estas dificuldades e esses conceitos aí então que os problemas serão eliminados totalmente da nossa existência e da nossa jornada. Uma vida sem tormentos significa o que se entende por tormentos voluntários? São aqueles tormentos procurados espontaneamente devido a comportamentos equivocados que adotamos na busca da felicidade. Por sermos ainda enfermos e ignorantes não sabemos aproveitar o tempo de que dispomos valorizando as oportunidades que nos são favorecidas. Cuidamos melhor da carne do que cuidamos do espírito. Porventura qual seria a utilidade desses tormentos e dessas dificuldades que nós mesmos causamos a nós por causa da inversão de valores que temos? Na verdade nenhum. Pois Deus não quer o nosso sofrimento. Nós colhemos apenas as consequências dos nossos atos passados. Mas nem tudo é perdido porque quando nos conscientizamos disso passamos a plantar melhor. E quando plantamos melhor colhemos melhor. o homem poderia gozar de pelo menos relativa felicidade se não a procurasse nos gozos materiais e sim nos da alma. Ou então você está querendo dizer de alguma maneira que a gente deve evitar os gozos materiais? Não. De maneira nenhuma. Nós devemos dar a ele o valor relativo auxiliar e efêmero que lhe são característicos. devemos buscar intensamente a paz de coração fruto da humildade da resignação e da submissão à vontade de Deus. Nós habitamos e vivemos e nos relacionamos com a matéria. O nosso corpo que nos anima nesse instante é de carne e osso. Nós precisamos do alimento para sustentar esse corpo para que possamos fazer e realizar as nossas tarefas e a nossa missão. Precisamos de uma casa de um teto que nos acolhe e nos dê o repouso que nos dê a tranquilidade que nos permita vivermos a nossa existência. Na Flórida precisamos de um carro senão a gente não vai em lugar nenhum. Todas essas outras coisas nos são necessárias. O que é importante é nós termos com isso a importância relativa que eles têm. Se passamos a nossa existência toda valorizando e buscando unicamente isso nós estamos esquecendo as coisas reais. As coisas que são as verdadeiras. As coisas que são imortais. Tem algum problema eu querer algo melhor para mim? Não, em absoluto como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Não existe nenhum problema com relação a isso. Na verdade isso nos traz até aprendizado. quais os problemas então que o invejoso e o ciumento vão ter quando se vêm forçados a ver coisas ou não alcançar coisas que eles não têm? Para eles não haverá repouso nunca porque eles vivem sempre febricitantes. O que não têm e os outros possuem causa-lhes insônia, inquietação e raiva. Mas Deus concede a cada criatura os recursos necessários e a experiência pela qual estão passando. Nós temos sempre exatamente as ferramentas que nós precisamos sejam intelectuais sejam físicas sejam financeiras e monetárias para nós realizarmos as tarefas que nós precisamos. Quantos jogadores de basquete nós conhecemos que são profissionais que são astros que fizeram grandes conquistas e etc. Mas nós só conhecemos um Michael Jordan. Ele tinha os recursos o corpo a elasticidade a rapidez e raciocínio para fazer o que ele fazia. Para se tornar um ídolo para se tornar um modelo a ser seguido por toda uma geração de crianças que veio depois dele. Ele teve os recursos à sua disposição. Ele teve o corpo que ele precisava para executar aquela tarefa. Com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação, ele amealhou fortunas. Aqui fez jus a isso. E desfruta dela hoje de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada. Inclusive participando de tantas e outras tantas ações de caridade, de benevolência e assim por diante. Teve à sua disposição os recursos necessários. Outras pessoas na sua existência talvez não tenham um recurso financeiro, mas tenham o recurso do intelecto. Não tenham o recurso do intelecto, mas tenham o recurso da força física e da capacidade. Vamos lembrar de Stephen Hawking, por exemplo. Aquele cientista brilhante, que hoje não consegue movimentar sequer um dedo de sua mão. Mas a sua capacidade intelectual e produtiva é tão grande que mesmo preso a uma cadeira de rodas sem se movimentar, ele já publicou mais de dez livros. Apenas ditando com a capacidade do seu pensamento e da sua inteligência. Então nós somos providos por Deus de exatamente as ferramentas e os recursos que nós precisamos para iniciarmos e para fazermos as nossas tarefas. Se não temos algo à nossa disposição nesse momento, ou é porque não temos a capacidade de gerir esses recursos, ou não é a nossa hora de termos à nossa disposição. Ainda mais agora, 177 milhões de dólares, que é o preço, o jackpot price da Loto agora, a gente pensa assim, puxa, se eu ganhar isso aqui, eu vou comprar um centro novo para a Jane, porque a Jane é muito legal, ela merece, a gente vai comprar uma casa nova, nós vamos fazer um negócio legal, puxa, eu queria tanto ganhar. Se a gente ganhar esse dinheiro, será que nós vamos realmente pensar em primeiro lugar na Jane e no Décio? Ou a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um avião para o Tahiti? Sair fora do ar por dois meses para a gente pensar como é que nós vamos usar esse dinheiro, etc, etc, Se nós não temos, é porque não estamos preparados para ter ou não é a nossa hora de ter? Os recursos vão aparecer quando nós estivermos preparados a isso. E o que acontece com aquele que sabe aceitar o que tem? Este é sempre rico, pois olha sempre para baixo de si e não para cima, vê assim que já dispõe de bênçãos que outros ainda carecem. aquele que aceita sua condição sabe aproveitar o tempo e a oportunidade que lhe são oferecidas e não cria necessidades desnecessárias. Não devemos então procurar melhorias em nossas situações materiais? Claro que devemos e é uma obrigação. O que não podemos é transformar isso em motivo de aumento de sofrimento. Procurando a felicidade nos gozos materiais o homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Interessante aqui é o seguinte, claro que devemos e é uma obrigação. Puxa, então, como é que é isso? Eu tenho que dedicar mais tempo às realidades do espírito, mas também não posso me descuidar das coisas da matéria? É exatamente isso. mas para isso existe o equilíbrio que nós buscamos em nossa existência. Todos os extremos são condenáveis e não vão trazer benefícios a nós. Mas quando temos o equilíbrio na busca desses valores, nós vamos eliminar todas essas quimeras e desnecessárias transformações que nós temos. Porque existe um outro ponto também que nós não podemos esquecer. Quando nós somos imbuídos e impelidos a buscar um crescimento material através do nosso trabalho, nós estamos também desenvolvendo a nossa mente. Então vamos supor aquela pessoa que pegou uma vaga, uma posição de treininho numa empresa e fica ali sentado, bom, olha, agora eu recebi essa posição de treininho, agora eu estou aqui, então isso foi o que Deus me deu e eu vou ficar aqui esperando, etc, etc, e vamos ver o que acontece. Isso é aceitação? Não. Isso tem um outro nome. Isso chama-se acomodação. O que é diferente. Quando nós nos acomodamos, nós não evoluímos, nós não crescemos. Mas quando nós temos uma posição dentro de uma empresa, de um trabalho qualquer, e nós procuramos maneiras de crescermos através de um curso adicional, de um estudo adicional, de um outro degree que a gente vai procurar na faculdade, ou de olhar aquele processo, entender aquele processo para fazer de uma maneira melhor, mais produtiva, etc, nós estamos exercitando a nossa mente. Quando nós exercitamos a nossa mente, o nosso raciocínio, nós vamos passar a pensar melhor, a perceber as coisas melhor. Quando nós pensamos melhor, nós raciocinamos melhor. Quando nós raciocinamos melhor, nós escolhemos melhor. Quando nós escolhemos melhor, nós plantamos melhor. E a nossa colheita lá na frente vai ser infinitamente melhor. Está ao nosso alcance cuidar disso e tratar disso. A questão dos problemas na nossa existência são situações que nós escolhemos para nós mesmos de alguma maneira, porque fizemos, plantamos, executamos coisas lá atrás que estamos apenas colhendo as consequências nesse instante. quanto mais nós nos voltarmos para o nosso comportamento dentro das regras morais que o Cristo nos deixou, menos complicações nós vamos ter para frente. E para que a gente possa encerrar, eu vou trazer aqui um conceito que eu acho que é muito interessante e muito bacana na questão da mudança do comportamento nosso. Porque existe uma situação que está ao nosso alcance que nós podemos tomar conta e fazer. É quando nós procuramos de alguma maneira dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa capacidade física, o nosso crescimento na matéria como uma consequência da nossa evolução e ao mesmo tempo nós nos comportamos exatamente como o mestre nos ensinou. quando nós conseguimos aliar o comportamento com esta busca, nós estamos caminhando certamente a passos largos em busca da evolução e do crescimento. Se nós olharmos no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, ali estão as regras básicas de conduta do ser humano, que nos impelem, nos mostram, nos indicam os caminhos a serem seguidos em qualquer circunstância da nossa vida. Mas o que eu vou trazer agora foi aprendido inclusive aqui, nesta casa, por uma pessoa muito próxima e muito querida do nosso coração. Alguém que no momento em que trouxe aquilo não poderia ter trazido nada melhor para nós mesmos, da qual eu carrego e trago comigo durante toda a minha existência desde que aqui cheguei. E procuro de alguma maneira seguir essas orientações, nem sempre fáceis, mas sempre um alerta para a nossa postura e para o nosso crescimento. São os quatro compromissos. Os quatro compromissos não é um conceito meu, não é alguma coisa que eu tirei. Eles estão dentro de um livro chamado The Four Agreements, os quatro compromissos. Esse livro foi escrito por Dom Miguel Ruiz, disponível em qualquer livraria, em qualquer ponto de venda, até no iTunes você consegue baixar, dá pra ler no iPad, no Kindle, everywhere. Está disponível. O que é importante são os conceitos que ele traz. O primeiro compromisso, o primeiro conceito que ele nos ensina é seja impecável com a sua palavra. Diga exatamente aquilo que você quer dizer. Não mande mensagens subliminares na sua comunicação. Não espere que as pessoas entendam aquilo que você está querendo dizer. não faça fofocas, não faça intrigas, não digam coisas que você não tem a absoluta certeza de que sejam a verdadeira expressão da verdade. Ou, em outras palavras, aplique as três peneiras. Tenho certeza que muitos aqui já escutaram essa historinha de que uma pessoa chegou para Sócrates ainda na época da antiga Grécia e Sócrates ali do alto da Acrópole olhando aquele céu maravilhoso aquele céu e aquele mar maravilhoso da Grécia chega um amigo ao seu lado e diz Sócrates Sócrates olha eu tenho isso para te contar sabe aquela pessoa fez antes que essa pessoa começasse a contar a história Sócrates perguntou o que você está para me dizer você já passou pelo crivo das três peneiras mas como assim o crivo das três peneiras primeiro o que você vai me dizer é absolutamente verdade olha não sei eu escutei alguém dizer isso para mim e eu vim te trazer bom se você não sabe se é verdade como é que você passa isso adiante mas vamos supor que você já checou a informação e aquilo que você vai me dizer é verdade o que você vai me dizer é um gesto de carinho é um gesto de ternura é alguma coisa que você gostaria que alguém falasse a seu respeito aí a pessoa já parou e falou olha é pensando melhor talvez eu devesse voltar e checar se isso é verdade e etc mas Sócrates ainda concluiu vamos supor então que isso seja verdade e que isto que você vai me trazer seja um gesto de carinho e de ternura tem alguma utilidade o que você vai me dizer aí a pessoa simplesmente virou as costas e foi embora e foi refletir sobre a lição que ele tinha acabado de receber seja impecável com a sua palavra o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal nós temos a tendência de achar que tudo aquilo que acontece na nossa vida e conosco tem a ver conosco que alguém fez alguma coisa por causa de nós ou para nós ou para nos prejudicar ou para nos incomodar ou porque a gente tinha que passar porque aquela pessoa não gosta da gente não vai para minha cara porque eu disse eu sabia porque não sei o que lá nós somos em 7 bilhões de habitantes nesta terra mais de 20 bilhões de espíritos circundando a terra esperando uma oportunidade de encarnar mais de 100 bilhões de planetas somente na Via Láctea e a gente acha que tudo que acontece tem a ver com a gente acho que a gente precisa rever um pouco o nosso conceito de importância não creio que a gente seja tão importante assim para que tudo que aconteça tenha a ver conosco e a gente leve tudo para o lado pessoal além de ter uma importância relativa existe um outro aspecto se as pessoas de alguma maneira estão fazendo algo contra você e você acha que aquilo é para você e com você horas para que que nós devemos estar procurando acertar contas com alguma coisa que a vida vai tratar disso lá na frente a justiça divina ela pode demorar um pouquinho mas ela não falha se alguém nos prejudicou ou nos disse alguma coisa ou fez alguma coisa contra nós não nos cabe a nós buscarmos o acerto de contas a vida vai tratar disso o pai de alguma maneira vai tratar disso e nós não precisamos nos preocupar com isso não levemos nada para o lado pessoal não faça suposições nós temos a tendência de presumir verdades e quando nós fazemos isso nós criamos desilusões e as desilusões nos levam a mágoas comunique-se com as pessoas o mais claramente possível para evitar mal entendidos tristezas decepções e dramas não faça suposições não assuma que alguma pessoa vai fazer alguma coisa porque você achava que ela ia fazer não mas se fosse eu teria feito assim ok mas você não é aquela pessoa e você não está na situação daquela pessoa e você não tem a experiência daquela pessoa cada um de nós somos diferentes pensamos diferentes e nós assumimos que as pessoas vão fazer aquilo ah eu achei que você fosse fazer eu achei que você tivesse dito eu achei que você quis dizer ou seja nós estamos ainda tentando supor de alguma maneira ler o pensamento das outras pessoas não façam suposições aconteceu comigo algumas semanas atrás um negócio assim eu aqui fui fazer a suposição de que eu consegui entender uma orientação que me foi dada estou na rua recebo um telefonema oi você pode passar no mercado traz um tide para mim ok sem problema tarefa simples qualquer um pode fazer até um homem parei no al-mart entrei no al-mart tem 45 pés de tides 150 variedades diferentes para isso para aquilo daquela cor com aquele cheiro daquele tamanho com esse load para água quente água fria água morna água semi temperada etc 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 homem tem o cérebro conectado de uma maneira diferente da mulher a mulher quando dá uma orientação faz um pedido ela já entendeu que o homem entendeu o que ela quis dizer isso normalmente não acontece dessa forma eu com a minha simplicidade de raciocínio que eu não consigo raciocinar tão complexamente com isso entrei no walmart entrei no corredor foi só o fato de esticar o braço e pegar o primeiro que eu vi puf puf saí cheguei para casa olha que tal eu trouxe o tide obviamente que eu trouxe o errado não tenham dúvida com relação a isso porque eu assumi que eu tinha entendido o que tinham me pedido não senhor eu queria o de hot water você me trouxe o de cold water não é de 30 loads eu queria o de 60 loads e eu também queria com o baby flower scent cheirinho de bebê o caramba e você me trouxe o de lavanda rain tudo errado ou seja eu assumi que eu tinha entendido uma ordem que me foi dada um pedido sei lá o que eu fiz uma suposição nessa suposição que eu fiz eu criei uma série de outras consequências por detrás obviamente que eu tive que voltar para o walmart devolver e etc eu tive que escolher as consequências dessa suposição isso é só um exemplo de quais são os fatos o que que vem de trás quando nós fazemos as suposições e assumimos coisas que nós não estamos preparados e por último mas não o menos importante faça sempre o seu melhor sob qualquer circunstância faça sempre o seu melhor porque quando nós fazemos o nosso melhor nós estamos evitando qualquer tipo de arrependimento qualquer tipo de julgamento contra a nossa pessoa qualquer falha qualquer coisa que a gente possa depois se arrepender puxa eu não fiz isso eu poderia ter feito aquilo quando nós fazemos o nosso melhor não há crises de consciência nós fizemos absolutamente o que era o nosso melhor naquele momento agora o melhor de nós fazermos sempre o nosso melhor é que o nosso melhor fica cada dia melhor porque nós vamos aprendendo com as nossas experiências nós vamos aprendendo com os nossos erros o meu melhor amanhã seguramente vai ser muito melhor do que era o meu melhor ontem porque amanhã eu já sei outras coisas eu já aprendi outras coisas eu já estive em contato com o Cristo e ele me trouxe as mensagens e a orientação de comportamento que eu precisava para que eu pudesse seguir adiante na minha jornada e ao cada vez que nós decidimos fazer isso nós vamos eliminando os nossos problemas da nossa existência eles passam a ser única e exclusivamente circunstâncias do nosso comportamento fatos situações coisas que a vida nos traz para nos trazer a evolução para nos chamar a sairmos fora da nossa zona de conforto para buscarmos um aprendizado diferente para fazermos as coisas diferentes para nos candidatarmos a uma posição num mundo melhor e isso cada vez que nós atendemos o chamado do Pai e seguimos as orientações e modelos de comportamento do Cristo os nossos problemas vão ser totalmente de uma forma definitiva eliminados da nossa existência que a paz e a misericórdia do Cristo nos envolva a todos durante hoje e toda essa semana muito obrigado pela atenção de vocês aplausos Obrigado.